Mais denúncias contra o Daniel Alves, pichação na sede do Palmeiras, novo VAR e Di Maria no Flamengo. Isso e muito mais você vai ver no Giro Footflix de hoje aqui. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora chega de conversa e vamos lá. Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo o que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo. O Daniel Alves continua preso na Espanha, ele trocou de advogado agora, está contratando o mesmo advogado que defendeu o Barcelona no processo do Neymar contra o Barça. O Daniel Alves foi transferido de presídio justamente pela sua segurança, já que o outro presídio estava completamente maluco com lotação de presos e tudo mais lá na Espanha. As coisas estão muito piores para o Daniel Alves e a gente está descobrindo isso de acordo com as informações que são vazadas. O Daniel Alves são as versões que ele deu de depoimento, ele já mudou 3 vezes o depoimento dele e mais uma vez ele quer depor, enfim, para corrigir ali as inconsistências que ele teve no seu depoimento. As mentiras, vamos ser bem sinceros assim. Uma das coisas que vazaram, por exemplo, foi que a moça, quando ele negou que tinha tido relação com a moça, ela mostrou, disse, olha, ele tem uma tatuagem assim, numa zona íntima, foi uma lua que ele tinha ali na cintura até a parte genital ali e a juíza realmente perguntou para ele, bom, como que ela viu essa tatuagem? Ele acabou confessando que realmente teve relação sexual com ela. Então várias coisas estão acontecendo e assim, estão sendo reveladas sobre o caso do Daniel e a gravidade de tudo isso que ele está envolvido. Para piorar para o Daniel Alves, uma amiga da moça que está denunciando, da mulher que está denunciando o Daniel Alves, disse que ele, ali na danceteria, tocou ela nas partes íntimas sem consentimento no caso. E essa parte, por ter sido na zona onde eles estavam dançando, pode ter sido flagrada ali pelas câmeras de segurança. O que pioraria ainda mais a situação do Daniel Alves com essa nova denúncia em cima do jogador. Coisa, está muito ruim para o Daniel e se ele for culpado, espero que piore. A sede do Palmeiras, pois é, meu amigo, o CT do Palmeiras foi completamente pichado por torcedores, vândalos, enfim, aí você que vai definir, insatisfeitos com a gestão da presidente Leila. Uma coisa que deve se destacar é que caligrafia bonita em alguns trechos ali, vocês não acharam? E além de tudo, escreveram tudo corretamente. Olha, meu amigo, não sei não, se fosse do meu time aqui, do Grêmio Mauense, não ia sair nada direito, tá? E sendo sincero para vocês, eu não consigo entender como é que o pessoal reclama da Leila. Queria eu que o presidente do meu time, vocês sabem para que time eu torço, não é mesmo? Fosse responsável, tivesse a responsabilidade fiscal com o clube e tudo mais, como a Leila tem com o Palmeiras. E sabe, se preocupasse, o presidente do meu time, os presidentes vêm gastando mais, ano após ano, aumentando a dívida aí. Vida que segue, o time no buraco. O Ronaldo reclamou do Mineirão, dos preços abusivos que são cobrados para o time, para o Cruzeiro, jogar no Mineirão. E parece que acabou o acordo, tá? O Ronaldo disse que em 2023 o Cruzeiro não joga mais no Mineirão. Se liga aí. Eu quero lembrar que, desde que assumimos a gestão do novo Cruzeiro, a necessidade de a gente ter um estádio para chamar de nosso. A gente tentou, durante o ano passado inteiro, várias maneiras, chegar a uma boa relação com o Mineirão, com a Minas Arena. Minas Arena não facilitou muita coisa para a gente. A gente entende que poderia facilitar muito mais coisas. Mas eu dei o voto de confiança, principalmente ao Gabriel e ao Henrico, para que tocassem essa relação com o Minas Arena. Porque a minha vontade era de ter rompido com o Mineirão, já no ano passado, quando nós entramos na gestão do novo Cruzeiro. Por quê? Porque as condições sempre foram horríveis para o Cruzeiro. Eu acho que a Minas Arena tem um contrato com o governo estadual muito confortável, onde eles, praticamente, têm todas as armas na mão para fazer uma negociação boa para eles. E nunca boa para a gente. Então, esse ano, damos como rompida a nossa relação com a Minas Arena. Não jogaremos nenhum jogo no Mineirão esse ano. Então, esse ano, nós vamos jogar todos os jogos como mandante na Independência. Nós chegamos a um acordo com a América, em que vai ser um ano difícil. Pedimos a compreensão do nosso torcedor, que, logicamente, a Independência é menor, cabe menos gente. Mas, as condições foram muito melhores do que a que nos oferecem a Minas Arena. Pode ser que o Ronaldo realmente esteja falando que não vai mais jogar e não jogue. Ou pode ser, enfim, que a administradora do Mineirão ceda nesse caso. O problema maior, rapaziada, é o acordo de... Desculpa, o acordo de merda que foi feito pelo governo com o Mineirão. Foi um estádio reformado para a Copa do Mundo. Mas, enfim, o acordo com o governo, o que tudo indica, é que se o Mineirão não, enfim, não faturar um valor X, que ali é para cobrir os custos, o governo paga essa diferença. Ou seja, a administradora do Mineirão não tem prejuízo de jeito nenhum. Um acordo de merda feito pelo governo. Ou seja, a empresa que pegou para administrar o Mineirão só tem a ganhar. Não tem prejuízo. Que tipo de risco essa empresa correu para ali administrar? Cuidado, Maracanã. Já que se ela não tiver o faturamento ali, não tiver o dinheiro dos clubes que jogam ali e pagam pelo aluguel do estádio. Se não tiver um show ali, é o governo do estado quem vai pagar. É uma puta de uma vergonha, vocês vão concordar comigo, né? É eu, você, somos nós que estamos pagando para alguém ter lucro aí, né? Para o fulaninho da Silva ganhar dinheiro às nossas custas. É um absurdo. E olha, tem novidade na Supercopa. Eu adoro esses jogos de começo de ano, porque eles sempre trazem algumas novidades. Dessa vez, por exemplo, a CBF vai utilizar um novo VAR com linhas mais grossas, como a da Premier League. E olha, se for um sucesso, pode ser que seja implantado no Brasileirão, Copa do Brasil. E a gente torce muito por isso. Ontem, por exemplo, teve um jogo em Portugal, feminino, entre Benfica e não vou me recordar o time agora, que foi estreado o Cartão Branco. Sabia disso? Pois é. É uma iniciativa nova ali do futebol. Esse Cartão Branco, ele não é uma punição, é como uma premiação pelo time que faz alguma atitude de fair play ali, muito bacana. Como teve um problema na arquibancada e os médicos dos dois clubes foram muito rápido em socorrer a pessoa, ali a árbitra do jogo resolveu, então, adverti-los, não seria esse o nome, né? Premiá-los com o Cartão Branco. É uma iniciativa super bacana. Quem sabe isso vai lá de alguma coisa, de repente, num critério de desempate lá na frente. Muito legal que tem essas atitudes fair play mesmo no estádio. Olha quem é vivo sempre aparece. Sem jogar desde julho de 2022, Rodrigo Caio do Flamengo vai ser relacionado para o jogo de hoje contra o Bangu. Boa sorte aí para o zagueiro, que ele consiga, enfim, retomar a sua carreira, jogar bem. Rodrigo, a gente sabe, tem um problema ali no joelho. Tomara que dê tudo certo aí, Rodrigão. Torcendo muito por você. Rodrigo, o cara é muito gente boa e joga muito também, zagueirão, né? Quem está ficando mais velho hoje, mas como o Vinho parece que cada vez está melhor, é o Luiz Soares. Pois é, meu amigo, em dois jogos ele tem quatro gols pelo Grêmio. E hoje está completando 36 anos. Parabéns aí para o Uruguai e que ele faça 36 gols na temporada. Desde que nenhum seja no meu São Paulo, segue lá vida. E o Di Maria no Flamengo? Pois é, em papo com ali o paparazzo Rubo Negro no canal dele, o Mancuso resolveu fazer uma revelação ali sobre um convite que ele fez para o Di Maria para jogar no Mengão. Não, se liga só. Gabigol, Pedro, Di Maria na frente? Meu Deus do céu. Demaço, né? Mancuso, você como amigo do Di Maria, que eu sei que é. Sim. Vou falar que eu vou fazer, você vou fazer tipo o Galvão Bueno, quando ele virava assim no bem amigo. Você como amigo do Di Maria, que eu sei que é. Eu sei que fala com ele. Você acha que tem condição do Di Maria vir para o Flamengo? Paparazzo, você sabe que eu falei com o Di Maria há 20 dias atrás? Opa! É, falei para ele, porque aqui tinha um papo aqui na Argentina, que Di Maria voltava para o Rosario Central. Sim. O time que... Revelou, né? É, ele fez todas as categorias de base do Rosario Central, chegou profissional e foi embora. Então aqui na Argentina tinha um papo que ele voltava. Porque ele voltava, vota Di Maria, vota Di Maria. Falei com ele, falei, Di Maria, deixa eu te falar. Você, antes de votar para a Argentina, você tem que passar para o Flamengo. Você tem que jogar no Flamengo. Que isso, que revelação, hein, Mancuso? Lógico, lógico. Di Maria, antes de ele votar para a Argentina, ele tem que votar para o Flamengo. Você falou para ele que era o maior do momento na América e tal? O Flamengo tem a cara de marido. Pronto. E ele recebeu bem o seu convite, não? Meu Deus, papo. Todo mundo sabe que é o Flamengo, cara. Todo mundo. Você pergunta para que cara desses que jogam lá na Europa? Pergunta para qualquer um. E pergunta para o Flamengo. Eles conhecem, né? Na hora que chegou o Flamengo, chega o Flamengo, chega o Flamengo. E o tal do Mbappé, sabe? Aquele francês que não joga nada? Pois é, meu amigo. O cara meteu cinco gols no jogo de ontem. Foi o primeiro jogador da história do PSG. Time que não tem muita história também, vamos ser sinceros. Enfim, a meter cinco gols em uma partida. O Mbappé fez esses cinco gols. O time venceu o país de Cali por 7 a 0. E o Neymar, é claro, também deixou o dele e fez uma boa partida o Neymar. Mas é, o Mbappé, eu fuscou todo mundo. Francês arrogante, se metendo. Sempre querendo ser melhor que todo mundo. Oh, meu Deus. E o Brasil venceu a Argentina por 3 a 1. Com destaque para o grande jogo que fez o André, volante que era do Vasco. Agora foi negociado aí com o Chelsea. E também para o Vitor Roque, do Atlético Paranaense. Pois é, a Argentina. Ganhar a Copa do Mundo é moleza. Quero ver ganhar sul-americano aí e avançar. Tá afundando eles no sul-americano sub-20 aí. Aqui é que a coisa manda. Copa do Mundo, para mim, não significa nada. Sul-americano sub-20, esse eu me interesso. E atropelamos a Argentina, isso que vale. E aí, o que você acha de tudo isso? Caso Daniel Alves, de Maria no Flamengo, cruzeiro fora do Mineirão. Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E posso te pedir uma gentileza, se você não fez ainda, dá um like no vídeo, amigão. Dá um like no vídeo para o YouTube entregar esse conteúdo aqui para mais pessoas. E eu trazer mais vídeos assim para a gente, beleza? Agora eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.